O que é 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 Que em você, em mim, em Deus, em Deus, em terra no céu Deus em seu réu, que me fez só pra te amar Eu sou seu bolivim, te esperando aqui Com flor pra te beijar Meu coração tem a cor de bom, de regra no amor Meu coração tem a cor de bom, de regra no amor Você vai ter a cor de bom, de regra no amor Qual foi você? O que é que eu fiz? Quem é você? Eu não achei outra flor, com a beleza e a dor Que em você, pra mim Eu trouxe o seu, fez a terra no céu Mas eu sei o seu mel que me fez saltar de amar Ah, eu sou seu oprimir Te esperando aqui e vou pra te beijar Ah, você! Meu coração é queimador de dor Te levanto amor, você vai amar Ah, 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 meu coração é queimador de dor Te levanto amor, você vai amar Ah, 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 meu coração é queimador de dor Te levanto amor, você vai amar Ah, você! Ah, você! Oh, 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 oh